O Rio O Rio O Rio Seca e espalhada pelo chão Quem sabe a sua vida está assim Um cenário que pra muitos é o fim Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou Um sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado Mas há esperança pra ti Há uma promessa pra ti A árvore vai florescer O rio de Deus vai te encher Mas há esperança pra ti Há uma promessa pra ti A árvore vai florescer O rio de Deus vai te encher O rio de Deus vai te encher O rio de Deus vai te encher Sua vida está assim Um cenário que pra muitos é o fim Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou Um sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado O rio de Deus vai te encher Mas há esperança pra ti Há uma promessa pra ti Há uma promessa pra ti A árvore vai florescer O rio de Deus vai te encher O rio de Deus vai te encher A árvore vai florescer O rio de Deus vai te encher Enche-se lugar, ó Deus de amor Enche-se lugar, ó meu Senhor Enche-se lugar, ó Deus de amor Enche-se lugar, ó meu Senhor Enche-se lugar, ó Deus de amor Enche-se lugar, ó meu Senhor Enche-se lugar, ó Deus de amor Enche-se lugar, ó meu Senhor Há esperança pra ti Há esperança pra ti